Bom dia! Deus abençoe e te guarde. Esse dia será maravilhoso. Deus tem boas notícias para você. Coisas que o seu olho não viu, nem o seu ouvido ouviu, nem esse projeto chegou ao seu coração. É o que Deus tem preparado para você. Por quê? Porque Deus te ama e o seu dia será uma bênção. Grandes coisas estão por vir. Você crê? Se você crê assim como eu, escreve aqui nos comentários. Eu creio. Concorda comigo na fé? Vamos ligar aqui na terra e no céu essa oração, essa bênção que grandes coisas estão por vir para a sua vida. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, essa manhã será de alegria. Coisas novas vão acontecer. Boas notícias irão chegar. Eu creio e concordo com você em nome de Jesus. Eu quero ler um texto para você que está na carta de 3ª João. Nessa carta, no versículo 2, João escreve assim. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha que coisa maravilhosa. O primeiro desejo de Deus é que tudo vá bem para você, que todas as coisas cooperem para o seu bem. Porque Deus te ama e você tem um propósito com Deus na oração do bom dia. Mas não só que te vá bem tudo, mas principalmente a tua saúde e que tenhas saúde. Afinal, você é templo do Espírito Santo. Nós precisamos de saúde. Temos que cuidar da nossa saúde. Você cuida da sua saúde, né? Nada de vício. Nada de tabagismo. Tem que cuidar do exercício físico, uma caminhada. Evitar coisas tão gordurosas. Meu Deus! Evitar excesso de açúcar não faz bem. Temos que cuidar do nosso corpo para termos saúde. Mas o Senhor ainda fala da alma. Assim como bem vai a tua alma. A alma é o centro das nossas emoções. Nós temos que estar bem. Bem dentro de nós espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Porque se ainda você tem saúde e o seu espiritual não está bem, te falta alegria. Ainda que muitas coisas na sua vida financeira, no teu trabalho aí, com os amigos, está indo tudo bem. Mas a tua alma está vazia. Não. Não está completo. A tua alma é a que sente. Então, ela precisa sentir. Não é dor. É alegria. Não é angústia. Mas é paz de espírito. E a tua alma só vai bem quando você está ligada a Deus. Quando Deus preenche o teu vazio e aí tudo vai bem. O Senhor quer que todas as coisas cooperem para o teu bem, que te vá bem, que você tenha saúde, que a tua alma esteja completa, saciada, que tenha paz e alegria para você desfrutar das coisas grandes que estão por vir. Que Deus tem um projeto maravilhoso e esse projeto é para você. Você crer, eu creio. Se você não recebe essas orações, essa palavra pela manhã no seu celular, eu quero te convidar a fazer parte dessa família de oração. É só se inscrever no canal. Aqui embaixo a palavra inscrever-se em vermelho. Eu gostaria que você clicasse. Clique. Vai aparecer o símbolo de um sino com a palavra todas. Clique em cima. Pronto. Se você ainda não fez, vamos lá. Inscrever-se. O símbolo de um sininho com a palavra todas. Clique em cima. Pronto. Você vai receber essas palavras de Deus diariamente e também vai receber uma oração, porque nós vamos orar ainda. A palavra de Deus também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E você disse que crê. Então, assim como o sol nasce, a luz chega, a tua alegria vai chegar, boas notícias irão chegar sobre a sua vida. Não tem razão para sofrer. Deus te amou de tal maneira que deu Jesus Cristo em seu lugar para que você não sofra, não pereça, mas que você tenha vida, a eterna e uma vida abundante aqui na terra. Olha o texto. Diz aí a 53, versículo 4. É para você. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso é para que você seja sarado de toda doença e que tenha saúde. E as nossas dores levou sobre si. Jesus levou toda a dor, a física e a espiritual. A tua alma não tem que estar angustiada e nem em tristeza. Você não tem que sofrer. E o que tem de bom é para você. Por herança. Eu não aceito estar em Cristo e estar em sofrimento. Eu não aceito estar em Cristo e faltar alegria. O que está te faltando? Jesus vai suprir todas as suas necessidades. Aquieta a tua alma. Essa palavra faz a tua alma sossegar. Porque depois da oração, agora que eu vou fazer por você, toda essa dor, ela vai sair. E prepara o teu coração para boas novas chegarem. Sim, boas notícias vão chegar. E se você crer, deixa aqui já o seu gostei. Aqui embaixo, gostei. Quando você clica aqui e fala que gostei, você está dizendo para Deus, eu gostei dessa palavra. Essa palavra é boa. Você também avisa o YouTube que essa oração é importante para você. Eu vou orar, mas assim que eu acabar a oração, ou agora, vamos lá agora, compartilhe. Compartilhe agora essa oração com pelo menos sete pessoas. Porque é necessário compartilhar tudo o que você semeia, você vai colher. Compartilhe as boas novas através dessa oração. É compartilhar pelo WhatsApp. Mande como um presente de Deus para quem você ama ou para quem está sofrendo. Mande agora. Volta para cá e vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero que toda dor, todo sofrimento vai para a cruz, porque já foi vencido lá naquela cruz. Jesus já deu a vida por você e nós já fomos sarados pelas pisaduras do Senhor Jesus. A doença vai para a cruz, a dor, para você se preparar para as boas notícias que já está a caminho. Amém? Então, vamos orar? Eu quero orar por você. Recebe essa oração. Em o nome do Senhor Jesus. Eu libero o poder espiritual sobre a tua vida agora. Para arrancar toda veste de tristeza. Para arrancar toda enfermidade. Para arrancar toda dor na alma. Eu repreendo. Eu destruo e eu quebro as fortalezas que têm segurado a tua alma e ordeno. Solta a vida dela. Solta a alma dela agora. Tristeza vai para a cruz. Enfermidade vai para a cruz agora. Toda angústia. Todo sofrimento. Toda dor. Eu ordeno em nome de Jesus. Saia dessa vida agora. Toda doença saia em um nome de Jesus. Peso nas costas saia. Dor de cabeça saia. Mal estar saia em um nome de Jesus. Todo o resto do mal saia agora. Todo o resto do mal saia agora. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja aliviado. Tenha saúde. Receba os propósitos de Deus na sua vida. Pai, agora eu me direciono ao Senhor. Vá à frente. Abrindo os caminhos. Iluminando com a tua luz. Começa a trazer à existência o que não existe. Traz coisas grandes e boas. Coisas grandes que nós ainda não vimos. Nem subiu no nosso coração. Não ouvimos falar. Mas nós cremos. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos nos teus sonhos. Nos teus projetos. Então vá, Senhor, preparando todas as coisas. Que esse dia seja uma bênção. Que dê tudo certo. Que onde colocar a mão seja uma bênção. Que onde for a luz do Senhor esteja sobre nós. Que as portas estejam abertas. Que a bênção do Senhor chegue. Que os teus propósitos sejam cumpridos. Pois nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nós cremos e concordamos. Em nome de Jesus. Amém? Esse dia será uma bênção. Conte comigo com as minhas orações. Todos os dias. Você já faz parte dessa família de oração. E que uma família, somos a família de Cristo. Vive unida. Que eu possa todos os dias derramar sobre você as bênçãos e a palavra de Deus. Tenha um dia abençoado. Seja esse dia um dia feliz na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.